Olá, pessoal! Bom dia para vocês, tudo bem? Vamos hoje continuar os nossos estudos do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, trazendo aqui à tona os artigos 51 a 53, que vão falar sobre a comissão representativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A comissão é esta que nós temos uma previsão na própria Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, antes de adentrarmos no regimento, vejamos o que o artigo 68, parágrafo 5º da Lei Orgânica prevê acerca desta criação de uma comissão representativa. Veja, durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara Legislativa com atribuições definidas no Regimento Interno. Nós vamos, daqui a pouco, ver quais são essas atribuições, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária eleita na última sessão ordinária de cada sessão legislativa. Então, essa comissão representativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela vai existir durante o recesso e ela deverá primar pela proporcionalidade de representação partidária. Aí, sobre a formação desta comissão, o artigo 51 do regimento prevê que, com base neste artigo 68, parágrafo 5º, esta comissão que funcionará durante o recesso parlamentar, ela será constituída mediante votação ostensiva de um presidente e um suplente de presidente para substituições ocasionais, dois membros efetivos e, na mesma quantidade, os titulares. Então, nós teremos aqui quantos membros efetivos? Nós temos um presidente, dois membros efetivos, então, três, mais os três suplentes, porque é um suplente de presidente e dois suplentes dos membros efetivos, ok? Então, nós temos aqui, contando, contabilizando com os suplentes, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis membros na comissão representativa que terá essa atuação durante o recesso parlamentar. Essa comissão representativa, que ela é formada para o recesso parlamentar, será que ela pode ser eleita para períodos distintos no mesmo recesso parlamentar? Poderá. É a previsão do parágrafo 1º do artigo 51, que diz que a comissão representativa poderá ser eleita para períodos distintos no mesmo recesso parlamentar, tá? Sobre a eleição desta comissão representativa, veja o que discute o parágrafo 2º. Quando será realizada a eleição desta comissão? Olha só. A eleição será realizada na última sessão ordinária de cada sessão legislativa ordinária. Então, olha só. Na última sessão ordinária da sessão legislativa ordinária, nós realizaremos uma eleição para escolher quem serão os representantes da comissão representativa entre candidatos previamente inscritos, observando o seguinte. 1. Na comissão, na composição, perdão, da comissão representativa, é assegurada tanto quanto possível a proporcionalidade da representação dos partidos ou blocos parlamentares com representação na Câmara Legislativa. Então, é aquilo que eu disse lá no início. Temos que assegurar aqui a proporcionalidade de representação partidária. Uma vez que essa Câmara vai representar, essa comissão vai representar a Câmara Legislativa, é importante que nós tenhamos ali integrantes de diversos partidos para que nós possamos equilibrar essa representação. 2. O presidente, 15 dias antes da eleição, fará divulgar o número de lugares a que cada partido ou bloco parlamentar terá direito. 3. As inscrições serão realizadas junto à mesa diretora, pelos próprios candidatos. Feitas as inscrições, aplicar-se-ão, no que couber, as normas para a eleição da mesa diretora. Então, para a eleição da comissão representativa, naquilo que for possível, serão asseguradas as normas para a eleição da mesa diretora. Tá bom? Parágrafo 3º. Não havendo candidatos inscritos, ou se os inscritos forem em número insuficiente, o presidente da Câmara Legislativa solicitará aos líderes que façam as indicações, sob pena de se aplicar o disposto no artigo 61, parágrafo 1º. Aí eu coloquei em vermelhinho aqui para vocês entenderem o que prevê esse artigo 61. Então, olha só. Não teve candidatos inscritos. O número foi insuficiente. Os líderes... Uma vez que o presidente solicita aos líderes para fazer as indicações e não são feitas, o presidente da Câmara Legislativa, então, faz o seguinte. Opa, ninguém fez? Farei de ofício. Então, o presidente da CL, da Câmara Legislativa, faz de ofício a designação, caso não sejam atendidas essas previsões do parágrafo 3º. Tá bom? Parágrafo 4º. A comissão representativa exercerá suas funções no recesso que se seguir a sua eleição e no recesso de julho da sessão legislativa seguinte. Não é? Então, perceba que quando que essa comissão vai atuar? Ela vai atuar no recesso que seguir a eleição e também no recesso de julho, para não ser necessário uma outra eleição, uma vez que é só uma vez por ano. Quinto. Na ausência de comissão representativa eleita, as competências previstas no 53, que nós vamos ver daqui a pouquinho, são exercidas pela mesa diretora. Que são as atribuições colocadas, imbuídas, a comissão representativa. Se não houver uma comissão representativa eleita, o que vai acontecer? Essas competências são exercidas pela mesa diretora. Artigo 5.2. As reuniões da comissão representativa serão realizadas semanalmente, em dia, horário e local previamente acertados entre os seus membros e de forma extraordinária quando convocadas pelo seu presidente ou pela maioria absoluta dos seus membros efetivos. Então, o critério para a convocação de reuniões extraordinárias segue padrão. Então, nós temos aqui tanto convocado de ofício pelo presidente ou pela maioria absoluta dos seus membros efetivos. Parágrafo único. Os deputados distritais que não integrarem a comissão representativa poderão participar de suas reuniões, porém, não terão direito a voto. Então, o que o examinador pode colocar para vocês? Que deputado distrital não integra uma comissão representativa, então, ele não pode participar das reuniões. Claro que pode. O que ele não vai ter é direito a voto. E, por fim, aquelas competências da comissão representativa. Quais são elas? Zelar pelas prerrogativas do poder legislativo e pela observância da Constituição, da lei orgânica, das garantias. Convocar sessão legislativa extraordinária nos casos previstos na lei orgânica, que estamos também estudando artigo por artigo. Deliberar sobre o pedido do governador ou do vice para se ausentar do Distrito Federal quando essa ausência for por mais de 15 dias. Conhecer sobre o pedido de licença para processar criminalmente um deputado distrital e, ainda, decidir acerca da sua prisão. Receber e examinar petições, reclamações, representações de qualquer pessoa física ou jurídica. e, também, receber comunicação de veto nos termos do artigo 7.4, parágrafo 8º da lei orgânica, que, também, assim estudaremos. Ok? Havendo convocação da sessão legislativa extraordinária, lembra que nós falamos? Ou pelo presidente ou por maioria absoluta, suspendem-se as atribuições da comissão representativa. Então, se houver convocação de sessão legislativa extraordinária, as atribuições da comissão representativa estão suspensas até que se encerre o fundamento que se deu para a convocação da sessão legislativa extraordinária. Está certo? Fechamos o assunto comissão representativa. Se dirija ao site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso de 170 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno e, também, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Desejo a todos bons estudos e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri